Os 7 passos para o fim do presidencialismo de cooptação Iremos tratar nesse vídeo do presidencialismo de cooptação, do excesso de poder da mesa de diretora do Senado e da Câmara e das brechas para a corrupção na forma de lei. E não se esqueça, as 57 medidas para a mudança do Brasil são 6 vídeos na sua totalidade elencando as 57 leis. Do meu lado esquerdo superior, um card com uma playlist das 57 medidas na sua totalidade. Tairek aqui, visão aberta. Que venha a vinheta! Primeiro item, revogação dos regimentos internos da Câmara e do Senado Federal. Hoje, o regimento interno da Câmara e do Senado, como ele é montado, ele dá muito poder ao presidente da casa. Na realidade, nós não temos poder nenhum. Então, vamos adotar o regimento mais simples possível e trancado, que ele não possa alterar, em linhas gerais, por uma única pessoa, a pauta de votação das leis e da sua apreciação. As leis serão agora votadas ou analisadas em ordem cronológica. A única coisa que poderá reverter uma ordenação de apreciação de lei é um pedido de urgência. O pedido de urgência deverá ser aprovado por 60% da casa. Não haverá mais interferência do presidente da Câmara e do Senado. Em outro item, abordaremos que o Congresso poderá ser dissolvido e pedido a eleições gerais por não cumprimento da sequência de apreciação das leis. Não existirá mais medida provisória. A casa terá que aprovar medida de urgência para uma apreciação rápida de lei. Segundo item, 180 dias para aprovação ou cancelamento de projeto de lei. Cláusula pétrea na Constituição, após 180 dias de entrada na Câmara de um pedido de lei, ou pelo Executivo, ou por um deputado, ou por iniciativa popular, a lei não for apreciada, aprovada ou rejeitada, esta será a condição para que o poder moderador executado pelo Presidente da República pedirá a extinção da legislatura e eleições gerais. Terceiro item, proibição de leis retroativas e revisão de julgamentos transitado em julgado. Cláusula pétrea impondo que não possa existir no país lei retroativa e nem revisão de julgamentos, depois de última instância, sob pena de prisão e perda do cargo público. Quarto item, Constituições Estaduais Serão Soberanas, Implantação da Federação Real. Cláusula pétrea implantando o federalismo no Brasil. As Constituições Estaduais Serão Soberanas. Cada Estado que resolva as suas questões. Somos um país muito grande para tentar homogeneizar as leis. Se um país quer deixar um Estado, quer deixar um bandido solto, que deixe o problema dele, ele só não vai entrar no outro Estado. Simples assim. Ah, mas eu quero cobrar imposto mais caro ou mais barato. Também é uma questão do outro Estado. A arrecadação do Estado é problema do Estado. Ele tem que se manter. Quinto item, as unidades administrativas municipais e estaduais deverão ser autossuficientes. As unidades administrativas deverão ser autônomas e responsáveis sobre seu faturamento, sobre a sua receita. Não, todas deverão, quando criadas, ter origem de receita para poder ter um quadro de servidores. Não teremos mais municípios que não sejam superavitados. O que nós estamos querendo dizer com isso? Uma lei tratando desse... Pura e simplesmente, uma unidade federativa deverá ter receita para poder ter um quadro de funcionários públicos. Não podemos ter uma Câmara Legislativa de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores, que não tenha dinheiro para sustentar isso. O correto seria que os Estados que não sejam superavitários se unam para se tornar uma unidade que se mantenha. Então, a alternativa que um município ou um Estado tem é ou aumentar os impostos, aquela unidade federativa, ou se unir a outra unidade federativa ou outro município para se tornar superavitário. Na parte de municípios, podemos ter ainda o nome município, mas a menor unidade legislativa de vereança será um condado, como temos, por exemplo, nos Estados Unidos. Temos que parar com esse negócio de ficar sustentando o político. Se aquele município não supe, o município diz, ah, mas eu quero. Tá bom. Então, vocês se reúnam e paguem impostos para sustentar aquela turma. Se vocês não querem gerar mais impostos, vocês se unam ao outro município, se transformem em um condado, condado, e aquele condado terá uma Câmara de Vereadores ou um corpo de prestadores de serviços públicos. Temos que ser eficientes, em outras palavras. Quem quiser sustentar político, que pague do seu bolso. Não tem mais essa. A região sul e sudeste gera 70% em toda a riqueza do país para bancar as outras regiões que não são superavitadas. Ou se unem, ou eles que paguem entre eles mais impostos. A partir do momento que sai do bolso de alguém para manter alguma coisa e não do outro, que questão é essa? Sair do bolso do outro é fácil. A pessoa vai decidir, não, realmente, vão pegar o Morro de São João com o Morro de São Bento, unir e virou agora a cidade Morro de São João e São Bento. Só vai ter uma Câmara Legislativa para os dois. Simples. Só vai ter um corpo de serviço público. Simples assim. Apertou no bolso de quem tem que tomar a decisão, pode apostar que vai ter fusão. Sexto item. Poder moderador, chefe de Estado e primeiro-ministro. Na criação do poder moderador, iremos fazer o desmembramento do chefe de Estado e o chefe de governo. Chefe de governo agora teremos o primeiro-ministro e chefe de Estado será o presidente da República. Dessa forma, nós vamos acabar com o presidencialismo de cooptação e vamos implantar um item muito importante, que é o poder moderador. Como que vai funcionar o poder moderador? Pura e simplesmente, quando alguma ação da Suprema Corte ou do Congresso for contra a Constituição ou estiver advogando em causa própria, o presidente irá vetar a medida que foi executada tanto pelo, vamos falar STF, que fica mais fácil todo mundo entender, ou pelo Congresso. Assim, o presidente da República do Estado irá poder exercer o mais alto grau de guardião da Constituição. Pois, inclusive, quando ele fizer esse tipo de veto, o Congresso não pode derrubar, e nem o STF, porque ele só pode vetar completamente a medida. Não tem veto parcial. Ele devolve para o Congresso ou para o STF para reavaliar. Inclusive, nesse veto, se for inferida uma cláusula pétrea, automaticamente, quem fez esse tipo de ato arbitrário será punido com prisão ou destituição do cargo. No item, acho que é o item número 3, se eu não me engano, ou número 4, que fala sobre a Constituição Estadual passa a ser soberana, que fica automaticamente minimizado a movimentação de tributos para o governo federal. Porque o governo federal vai ter que manter o funcionarismo público referente a muito menos ministérios, porque as políticas que ele terá que administrar serão muito menores, que é aquela necessidade que o Brasil tinha de ter 25, 28, ou como nos governos petistas, 37, 39 ministérios, acaba. Nós entraremos num patamar de qualquer país decente, qualquer país evoluído, que terá entre 15 e 20 ministérios. A máquina pública federal será muito menor. Inclusive, as justiças federais também vão mudar o enfoque, porque as constituições estaduais são soberanas, então a maioria das decisões vão ser resolvidas nas instâncias estaduais, não tendo a necessidade de uma justiça federal tão grande. Mudará todo o sistema jurídico e administrativo e congressual do Brasil, aplicando o federalismo. Porque é inconcebível, é inconcebível o que acontece hoje no Brasil. Boa parte do dinheiro que nós perdemos, além da corrupção, é por causa da estrutura de governo. Nós temos que acabar com isso. A manipulação das receitas por tributo, ela se perde por causa das estruturas que são adotadas. Inclusive, consequentemente, o Estado sendo mais eficiente, nós vamos pagar menos imposto e teremos melhor qualidade de atendimento. Sétimo item, redução da máquina federal e seu orçamento e suas atribuições. O governo federal não tem mais necessidade de ter estruturas enormes. Quantidade de ministérios, repartições e, assim, bancos. O governo federal só ficará responsável. Forças armadas, força territorial para manter as fronteiras, diplomacia, políticas de integração às verbas pertinentes, cada Estado tem que ter a sua. A função do governo federal é integrar os Estados. É normalizar o que vai ser feito. cada Estado que tenha o seu dinheiro para executar. Porque cada Estado vai ter que ser provedor das receitas para se manter. Ou fazendo fusão com outro Estado, ou aumentando os impostos na sua unidade federativa, ou demitindo seus funcionários públicos que estão em excesso. O que é impossível, por exemplo, temos municípios que a maior receita do Pamanca e a cidade é da prefeitura. A própria prefeitura é a geradora de receita. Não tem indústria, não tem comércio, não tem nada na cidade que todo mundo é funcionário público, quase. Ou na sua maioria. Está tudo errado. um país, uma cidade, um Estado não funciona direito se o próprio gerador de receita é o próprio Estado. Ué, voltamos para o comunismo? Não estou sabendo. E não me esquecer também que o governo federal será responsável pelas políticas de comércio exterior, pelos tratados de comércio militar e entre Estados. É sempre um prazer a presença de vocês. Sou grato pela sua presença, pelo seu acompanhamento e pelo aprendizado que estamos tendo juntos. Que o contato é sempre um aprendizado. Da EREC aqui, visão aberta. Grande abraço, cantante. Do seu lado esquerdo aqui, temos playlist com todas as mudanças, com as 57 mudanças na sua totalidade. Temos um vídeo indicado e aqui a inscrição para o canal. Tchau. Tchau.